Por aqui, Jesus, passando por aqui Onde ele passa, tudo fica em forma A tristeza vai, alegria vê Onde ele passa, tudo fica em forma A tristeza vai, alegria vê Jesus, passando por aqui Por aqui, Jesus, passando por aqui Onde ele passa, tudo fica em forma A tristeza vai, alegria vê